A chuva no GP de Sochi não foi nem um pouco bom para Lewis Hamilton e eu posso provar. Fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai entender. Se você já puder, já deixa um like e se inscreve no canal, beleza? Ainda se tratando, no GP da Rússia tem polêmica para dar e vender. Mesmo que Lewis Hamilton tenha vencido de forma brilhante com a ajuda da chuva, não foi lá um mar de rosas para o inglês. Antes de cair aquela água toda no finalzinho da prova e tirar a vitória inédita de Lando Norris, Hamilton figurava o P2 e caso a corrida acabasse naquele segundo, ele iria faturar 18 pontos. Ao mesmo tempo, Max Verstappen, que é seu maior adversário na busca pelo título, estava apenas em P7 e com muitas dificuldades para ultrapassar. Caso a corrida acabasse naquela hora, o holandês iria receber apenas 7 pontos. Guardou essas informações? Beleza. Com isso, Hamilton mesmo sem vencer a prova, iria estar com uma diferença de 11 pontos para o Max na corrida e ficando a 6 pontos à frente do campeonato. Hamilton teria 239,5 pontos, enquanto o Max teria 233,5 pontos. Isso com certeza iria trazer um alívio a mais para o inglês no restante da temporada, visto que já tivemos campeonatos decididos por 1 ponto. Então, meio ponto, né? Já teve campeonato até de meio ponto. Esse cenário seria simplesmente perfeito aos fãs do patrão. Afinal, além de uma vitória histórica e primeira vitória da carreira de Lando Norris, Hamilton voltaria a liderar o campeonato com mais folga e Max estaria mais distante. Porém, como tudo na vida não é só coisa boa, não foi só isso que aconteceu. Vimos Hamilton vencer a prova e acumular 25 pontos a mais na tabela. Isso é ótimo. Porém, Max Verstappen incrivelmente terminou a prova em P2, mesmo largando de último. Com isso, levou para casa 18 pontos e atualmente encontra-se 2 pontos de diferença para o líder. Então, ele conseguiu aí tirar bastante pontos chegando nessa segunda colocação e ficou 2 pontos. Se tivesse terminado antes da chuva, eles estariam com 6 pontos de diferença. Com isso, a gente pode concluir, às vezes até vencendo as coisas não dão certo. Mas como julgar Hamilton? Com a chance de vitória, por que não lutar por ela? Como iria imaginar uma recuperação tão absurda por parte de Max Verstappen? Se Hamilton fica na pista, era capaz até do Max ter vencido a corrida. Hamilton fez o que deveria ser feito. Max também. Agora o campeonato pega mais fogo do que nunca, para o bem da competitividade e principalmente para nós torcedores. Que essa temporada seja definida na última prova em Abu Dhabi. E seja lá quem for o campeão, seja da melhor forma possível, vencendo dentro da pista. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, clique em se inscrever, deixa um like para fortalecer o Manual do Piloto Ruin e a gente conseguir sempre trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado e tchau!